O nosso Brasil só será transformado Um povo forte Um povo que crê em Deus Um povo que ama a sua família Um povo que ama a sua família Um novo milênio Um Brasil que vai crescer Uma força de Jesus Gritar eternamente Deus esplêndio Ao som do mar A luz do céu profundo Outras obras Em flor da América Combinado o salto novo Do que é terra Mais na vida Deus ensorna os brindos Tantos que nós somos Nossos pobres Têm mais que estudar Nossa vida Deus ensinou Mas nós somos Com o Padre amado E toda a casa Só nos salve Um Brasil de amor E quer que seja assim Uma produção Nossa vida Deus tem prazer Estrela E te rober de novo Dessa cruz Amor com Deus Que glória no passado Mas cego Mas cego Da justiça Clava a porta Pela Pela E o Vinho O Pujá O Vinho O Pujá 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 O que é terra Viva o Brasil! 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 Viva o Brasil!